Cadê o neném mais lindo do mamãe? Cadê a coisa mais fofa que o pai tem? Cadê a coisa mais fofa? Coisa mais fofa que o pai tem? O neném mais lindo de Zanvili Cadê esse neném? Cadê o neném que já sabe falar? Emungar? Olha o Balaguu! É, o nenenzinho em dois meses já sabe falar já! Cadê o neném do papai? Cadê a coisa mais linda do papai? Fala emungu, fala! Emungu! É, é! Fala emungu, fala! Cadê o bebê bonitinho? Cadê o neném bonitinho? É! Cadê o neném bonitinho do papai?